Bem-vindos, nerds, fãs de jogos! Aqui é o Ogro, analista de esportes, pra falar pra vocês sobre otimização do vídeo do COD Modern Warfare, o COD novo que acabou de sair, tem muitas opções novas e, portanto, a gente tem que saber configurar cada uma delas. Vou falar aqui sobre uma opção que otimiza o FPS e, sobretudo, sem deixar o jogo feio, tá? A gente quer isso, né? Não quer um jogo completamente ultra, mas quer uma jogabilidade legal. Então, a primeira é em relação à sua tela. Tela cheia e exclusiva é o melhor modo pra você rodar o seu jogo. Ele vem tela cheia sem borda por padrão, eu acho que é o modo que tá crashando menos o jogo. A gente viu nesses primeiros dias aí que o jogo tá com bastante crash, mas o tela cheia e exclusiva é o que te dá melhor desempenho. Por exemplo, eu não consigo rodar o meu monitor aqui com taxa de atualização muito alta, né? Eu tenho 240 Hz de taxa de atualização no monitor se não for com tela cheia e exclusiva. Proporção de tela automático, se você quiser fixar em 16.9, tá tudo bem. V-Sync sempre desligado. Limite personalizado de taxa de quadro, se você quiser colocar. Eu deixei tudo tranquilinho aqui. Essa taxa de quadro aqui do menu, você tá entrando no modo de stand de tiro com ela, tá? Então, se você quiser, deixa pelo menos 120 aí pra você não entrar na parte de stand de tiro de uma maneira muito ruim, né? Com 60, com 30 fps. E aqui a parte de qualidade, que é a parte mais importante, tá? Pré-definições de qualidade, você pode colocar, né? Ali embaixo tem um slider com o seu VRAM. Não que seja muito significativo. Só pra sinalizar pra vocês, eu deixei algumas opções um pouco mais altas porque meu PC é realmente potente. Eu tenho um Ryzen 9 5900X e tenho uma GeForce 3070 Ti. Então é 30, desculpa, 3060 Ti. Tava até aqui na tela anterior. Então é uma placa robusta. É o seguinte, por padrão, você vem com o Fidelity CAS colocado aqui. Você pode colocar ele pra mais ou pra menos. Tem gente que recomenda entre 80 e 90. O meu tava 50. Deixou o jogo bem nítido, tá? É a função dele, melhorar a nitidez da imagem. E nós temos aqui diversas tecnologias de melhoria gráfica. AMD é pros sistemas AMD. Então se você não tem placas da NVIDIA, você tem da concorrente, você usa AMD. Por enquanto não é a nossa questão. Intel Chas, honestamente, não vi qualquer diferença entre o Intel Chas e o Fidelity. Tá aqui, tecnologia do Super Sampling. É pra melhor desempenho, qualidade excepcional. Enfim, melhora a nitidez. Então entre esses dois eu ficaria com o Fidelity. Não é à toa que ele é o padrão recomendado pelo COD. NVIDIA Scaling. Eu achei que a qualidade não ficou muito legal. Parece que você pegou um ferro de passar. Você vê que, galera, pra vocês que são de 2 mil pra cima, ferro de passar? Tô brincando. E o NVIDIA DLSS é a melhor tecnologia pras placas NVIDIA, sem dúvida. Você pode vir aqui e colocar a força da nitidez. E você seleciona desempenho, ultra desempenho, equilíbrio ou qualidade. Isso aqui vai te dar mais FPS. Nenhum outro modo de otimização tá te dando tanto FPS. Eu usei o equilibrado, achei que a imagem ficou um pouquinho borrada, mas do meu FPS base, que era 120, eu consegui chegar a 160 numa tranquilidade absurda. E eu tenho usado qualidade, tá bem gostosinho. Não sinaliza nenhuma perda significativa em termos de qualidade. E o desempenho fica muito bom. Teste aí no seu PC. Veja o que te dá o melhor desempenho em termos de FPS. Caso você queira FPS. Caso você queira somente qualidade, mete ali um Fidelity no máximo e dá-lhe. O Anti-Alias você deixa no SMA 2X. A qualidade do Anti-Alias você pode deixar normal. Aliás, o que o Anti-Alias faz? Ele pega as bordas. Você já viu quando o personagem fica quadradinho em volta? Fica serrilhado? Ele diminui essa serrilhagem, tá? Você pode colocar normal, pode colocar baixa. Não tem tanto problema. Ele deu aqui, inclusive, um exemplo. Não é tão importante, né? A resolução hoje em dia é tão alta que esses serrilhados a gente quase não percebe. Então, um Anti-Alias normal ou baixo já está bem legal. Aqui vem a parte que impacta bastante no termo de VRAM, tá? Na sua memória de vídeo. Resolução e textura. Eu coloquei alta. Quando eu diminuo isso aqui para normal o desempenho... Olha só a quantidade de VRAM ali, né? O desempenho da minha máquina vai simplesmente para as estrelas. Então, isso aqui é muito importante. A sua qualidade de textura está em dúvida. Deixa normal. Filtro anisotrópico, que é a qualidade da textura. Você vê que o chão aqui está mais nítido, está mais reflexivo. Se você quiser colocar também normal, você fica bem. Nível de detalhes próximos não é tão importante. Nível de detalhes à distância, para você ver a distância é interessante. Distância do Cluster Draw, que são pequenos elementos terrestres. A longa distância, folhagem... Isso aqui é tudo baixo, velho. Tudo baixo. Eu gosto dessa qualidade à distância, sobretudo quando você está com um zoom um pouco maior na arma. 4X para cima, Sniper, BMR. Você não precisa de tanta qualidade se o cara está na sua frente. Mas se o cara está a 30, 40 metros de distância, você vai querer ter pelo menos uma qualidadezinha. Ou pior, né? 100, 200 metros se for jogar de Sniper. Qualidade de partículas, honestamente, tanto faz. Tá? Aí eu deixo baixo. Nível de qualidade das partículas, baixo. Impactos de balas e grafites. Preferência pessoal, não vai impactar em nada. Aqui estava ligado, desligado, tanto faz. Qualidade do shader, baixo. Tercelação, desligado, nem precisa. Tercelação é um efeito de geometria dos objetos. É muita coisa de cenário. Você não vai focar tanto na sua visão do adversário. Então estava baixo, coloquei desligado. Memória de terreno e sobretudo para os mapas grandes. Mapa de invasão, mapa, eu não sei como é que vai ser o DMZ, mas sobretudo para você não ficar carregando o tempo inteiro terreno do HD e não ficar borrado o fundo da cena. Dá uma qualidade interessante. Não impacta muito na memória de vídeo. Na verdade é uma configuração de carregamento de dados. Pode deixar no máximo. Transmissão de texturas sob demanda, você pode deixar habilitado. Isso aqui é para o jogo ficar baixando da internet a qualidade das texturas enquanto você joga e não precisar de um carregamento muito longo na hora de puxar um mapa maior. Qualidade de transmissão. Escolha a qualidade de transmissão do mundo em mapas grandes. Pode colocar baixa. Qualidade volumétrica baixa. Qualidade física ignorada. Isso aqui é tudo de física da água, tá? Cáutica da água desligado. Qualidade de física, cara, desligada ou baixa. Qualidade das sombras no mapa. Isso aqui vai deixar as sombras mais nítidas, né? Aqui é uma sombra baixa. Você pode ver que ela fica um pouco mais borrada. Aqui é uma sombra mais nítida. Cara, para mim a sombra mais borrada fica até mais elegante, honestamente. Parece aquele sol meio indireto, assim, fim de tarde. Eu deixo baixa e ainda economizo um pouquinho de memória de vídeo, de placa de vídeo. Qualidade de sombras locais, baixo. Daqui para frente tudo baixo. Sombras pontuais, baixo. Iluminatron de partícula, baixa. Oclusão de ambiente desligado, pelo amor de Deus. Isso aqui influencia bastante, ó. São sombras suaves, umas em cima das outras, criando com profundidade. Não precisa. Qualidade de reflexo baixo. Reflexos de tela desligados. E aí, daí para baixo, é tudo desligado. NVIDIA Reflex é uma opção bem legal. É um modo de baixa latência das placas da NVIDIA. Deixa ligado o restante, desligado. Granulação, pelo amor de Deus. Perda de foco. É para quando você puxa a arma, ela ficar borrada em volta. Não gasta memória de vídeo, tempo de vídeo, tempo de processamento com essas coisas. Então, daqui, ó. Da parte ali de textura, filtro de textura, para baixo, nível... Tirando os detalhes da distância, é tudo baixo. Não é algo que vai afetar muito o seu jogo. Ah, Ogro, tem uma máquina monstro, eu quero jogar em qualidade ultra. Aí você joga. Mas, resolução de textura, filtro de textura no isotrópico, qualidade de anti-aliens... É, de anti-aliens. Esses são os settings que mais vão impactar na sua performance. Daqui para baixo, tudo baixo ou desligado. E testem, principalmente, os filtros de otimização e nitidez. Sobretudo, testem o DLSS, que em termos de performance é o que faz maior diferença. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários o que vocês estão usando e o que tem funcionado para vocês. Deixe o like, compartilhe e, principalmente, se inscreva no canal. Um beijo, Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí E aí